Fala pessoal, beleza? Estamos iniciando aqui então mais um vídeo, mais uma live, mais uma transmissão para vocês de conhecimento. E nesse dia eu vim trazer aqui o meu amigo, né? Meu amigo Leandro Pena, que ele vai explicar um pouco para vocês como é que é trabalhar fora do Brasil, né? Vocês já viram ele em algumas lives anteriores, a gente foi falar sobre empreendedorismo aqui no canal, né? E hoje ele não está mais no Brasil, ele já passou por Portugal, agora está na Holanda, né? E vai explicar um pouco para vocês como é que é esse processo, né? Tem algumas curiosidades que a gente aqui no Brasil como programador sempre tem, né? Como é que eu faço, né? Para sair para fora do Brasil, né? O que acontece, o que dá na cabeça, né? Da gente mudar e como é que funciona, né? Depois que eu mudei, quanto de dinheiro eu preciso? Então essas dúvidas que vocês ficam, que é comum, né? Que a gente vai discutir aqui, que a gente vai conversar aqui, para que você possa ter um pouco mais de visão, né? Para que o dia que você também queira sair do Brasil, você possa saber como é que você pode se preparar antes, né? Para você conseguir chegar lá e conseguir ter sucesso, assim como o nosso amigo aqui está conseguindo através do seu trabalho, conquistar as coisas e tudo mais. Então esse é o nosso grande objetivo desse vídeo aqui, dessa aula, né? Que a gente vai passar para vocês, tá bom? Leandrão, quer se apresentar aí? Vai lá, meu amigo. Obrigado, Danilo, pessoal que está assistindo a gente, é um prazer enorme estar aqui no canal novamente, né? Podendo falar um pouco da experiência, das coisas que eu tenho passado até a mudança para Portugal e agora recentemente para a Holanda. Então, mais uma vez, eu agradeço o espaço, Danilo. Muito bom, muito bom. Meu amigo, na última conversa que a gente teve, né? A gente falou sobre o seu restaurante lá, que você abriu, tal, aí depois você voltou para o mercado de desenvolvimento do sistema, você estava trabalhando com Java, né? Sim, estava trabalhando com Java. É isso aí. E aí, cara, eu queria que você contasse para a gente dessa transição, né? Desse dia. Depois você estava trabalhando com Java em uma empresa, tal, aí tipo, que estalo que deu? Como é que você pensou? Ah, não, eu acho que eu vou trabalhar, vou sair do Brasil. Ou então, o que aconteceu? Você recebeu uma oportunidade? Como é que é? É porque todo mundo tem essa curiosidade. Eu estou aqui trabalhando no Brasil, tal, não sei o que, e aí, ah, como é que eu posso mudar? E o que acontece? E assim, entendeu? Essa transição que é interessante aqui para a gente saber, né? Como a gente desenvolvedor pode, tipo, conseguir estar onde você está na sua posição. Vai lá. Com certeza. Obrigado. Desde aquela época do restaurante, né? Eu gostei muito de ter o meu restaurante, gostei muito de empreender nessa parte mais de comércio, né? Parte alimentícia e tal, mas eu sempre gostei mesmo de trabalhar com tecnologia, né? Então, o meu objetivo naquela época era vender o restaurante, até mesmo porque eu estava quebrado, né? Honestamente falando, estava quebrado, estava precisando de dinheiro. E aí, o que que eu pensei, né? Falei, volto a fazer a programação, né? Que eu gosto, eu gosto de estar nessa parte técnica, tal, resolvendo o problema e o meu objetivo acaba sendo sair do Brasil, né? Porque amo o meu país, né? Amo, minha família está aí, meus amigos estão aí e tal, mas profissionalmente eu comecei a pensar que eu não tinha oportunidades como eu teria fora do Brasil. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a juntar dinheiro, foquei em juntar dinheiro e saí. O Portugal foi o plano, o plano A, eu tinha outros planos em mente, né? Então, muitos amigos meus que que se mudaram ou foram pra Nova Zelândia, ou foram pra Alemanha, né? Ou foram pra Londres. Então, eu tinha toda essa toda essa rede de pessoas que me ajudavam a encontrar também oportunidades e eram amigos que a gente manteve o contato e tal. Então, eu tinha esses objetivos e tinha o objetivo meio que sozinho Portugal. Por que isso? Porque eu era cidadão, eu sou cidadão, né? Português. Então, é mais fácil fazer essa transição. Em contrapartida, se a gente não tem cidadania, no caso desses meus amigos, eles não eram cidadãos. Então, eles fizeram a aplicação pro visto de trabalho. Então, existem vários países que aceitam isso, né? O Canadá, ele é o destino mais comum. Então, as pessoas aplicam como skilled worker, né? Que chama, né? São trabalhadores com nível técnico alto, né? Que é exigido nesses mercados. Então, tem a própria Alemanha, tem a Nova Zelândia, enfim. Então, esses meus amigos, eles aplicaram dessa forma. Por eu ser cidadão, era só comprar passagem e ir pra Portugal, praticamente, né? Claro que tem a parte de buscar emprego e tal. Mas, mas pra mim, era um pouco mais fácil nesse sentido. Porque eu não precisava aplicar pra esse visto. Entendi. O que que eu fiz? Desculpa te cortar rapidinho, mas eu queria puxar um gancho, que esse gancho eu acho que vai ser bem importante pra todo mundo também, né? Você não precisa falar o valor exato que foi o que você usou e etc, tá? Você pode colocar uma referência do que você acha que seria o ideal, né? Então, assim, pra uma pessoa sair do país, ele precisa ter uma economia, obviamente, pra poder passar aí alguns meses e etc. Você tem mais ou menos uma noção de valores, de quanto que você consideraria que a pessoa precisaria economizar pra conseguir fazer uma jornada parecida? Então, depende de caso a caso, né? Portugal, ele é um dos lugares que são mais acessíveis em termos financeiros, porque o salário, o salário mínimo lá, ele é um pouco mais baixo, obviamente, porém, mercado é mais baratinho, o aluguel, ele é mais baratinho. Então, o valor que você consegue juntar, tenta pensar assim, se você, pra você se manter durante seis meses, no mínimo, nesse, nesse, nesse novo país. Então, assim, mercado, duzentos e poucos euros, mais ou menos, por mês, mais o arrendamento, que é chamado arrendamento lá, que é o aluguel, gira em torno de setecentos, oitocentos euros por mês. Então, você vai juntando mercado, moradia, transporte e tal, sei lá, mil e trezentos euros por mês, pra você se manter. Então, faz, pega essa conta, mil e trezentos, mil e quatrocentos euros por mês, vezes seis meses, é o tanto de euros que você vai precisar pra se mudar. Não faça a mudança sem ter esse pé de meia, né? Sem ter esse colchão. Porque, assim, você tá em outro país, é outra cultura, é, as pessoas não te conhecem, você não tem amigo pra morar na casa, se der pior. Então, sempre tenta fazer as coisas bem planejadas nesse, nesse sentido. Bacana. Eu fiz um cálculo, mais ou menos, aqui, em cima de mil e quatrocentos. O euro, hoje, comparado com real, tá a cinco vírgula quatro, né? Vou colocar cinco vírgula cinco. Então, se o euro tivesse cinco vírgula cinco, se a gente pegasse mil e quatrocentos, vezes cinco vírgula cinco, vezes seis meses, daria em torno de uns quarenta e seis mil reais. Então, pra gente se organizar, uns cinquenta a sessenta mil reais de economia, já era um bom valor aí, pra você conseguir ter ali um seis meses de economia e conseguir buscar algo, né? Sim, sim. Mas também, isso quando você se muda, né? Mas nada te impede, e isso aconteceu bastante positivamente por conta da pandemia, por conta do trabalho remoto, né? Então, muitas empresas, principalmente estrangeiras, elas estão buscando talentos fora do, do, da onde elas têm atuação. Então, por exemplo, tem empresas, a própria empresa que eu trabalho, né? A Miro, ela tem, ela busca, ela diz que são cerca de cem passaportes que trabalham pra empresa, e ela é uma empresa praticamente descentralizada, né? Então, a gente tem, é, uma penca de brasileiro vindo morar aqui na, em Amsterdã, direto do Brasil, e eles não, não tem a cidadania, né? Então, eles fizeram um sponsor do, do, do visto. Mas não é só a empresa que eu trabalho, outras empresas também estão fazendo isso, elas estão buscando talentos fora. Então, isso pro mercado brasileiro, pro programador brasileiro, é muito bom, porque é, o programador, ele é uma mão de obra muito especial pras empresas. Então, assim, é, se você tiver, é, o conhecimento técnico, né? Obviamente, e o inglês, já tá com o meio caminho andado, já tá com o meio caminho andado. Aplicar pro visto é só um, uma parte do processo, sabe? Aí, agora sim. Ótimo, legal, legal. Entendi, bacana. Então, então, eu preciso, então, vamos lá, se eu fosse fazer isso em torno de uns 60 mil reais de economia, né? Ter o inglês ali com nível de fluência aí, até que legal, né? Você acredita que 100% fluente não seria uma coisa? Talvez se você conversar, conseguir conversar, como é que é o nível do inglês ali? É, minimamente uma conversação. Por que que eu falo isso? Porque a gente tá competindo, e aí pensa, pensa no mercado aqui, né? A gente tá, o brasileiro, o programador brasileiro está competindo com o programador português, espanhol, italiano, e esses caras já tem o inglês por default. Então, você tem que saber mais, é, pra pelo menos ser uma pessoa em destaque, sabe? Perfeito, perfeito. Entendi, tá bom. Então, voltando à história ali, né? Aí, você tava lá, você falou sobre o restaurante, você falou que você tava trabalhando, e aí começou ali a, a ter o pensamento, né? De, de, de ir pra fora do Brasil. Vai lá, continua aí. Sim, não, é, continuando nessa parte, é, foi algo que eu pensei, é, em sair mesmo. E, então, assim, eu já comecei a buscar vagas, é, ou pelo menos ver o que que eles estavam pedindo, né? No, no, na parte de, na parte técnica, né? Aqui, grande parte é similar, não muda muito, né? Porque, por exemplo, ah, um programador precisa saber Docker, beleza. Programador do Brasil também sabe Docker, é, ou Kubernetes, ou essas coisinhas, assim, meio técnicas, né? Então, as exigências de lá, elas acabam tendendo mais pra questão do nível do inglês mesmo, porque o técnico, ele é o técnico de, em qualquer lugar, né? Ele é o técnico, todos os países, eles têm a mesma necessidade, né? O negócio em si, ele tem a vontade de vender mais, e aí quem vai proporcionar essa maior venda, né? É o técnico, mas só o técnico, só o programador sabe como faz o negócio acontecer, sabe? Então, é mais, é mais, é mais ou menos essa ideia. E aí, quando eu mudei o mindset de que, pô, eu tenho que sair do Brasil, eu comecei a aceitar algumas coisas que eu não aceitava antes. Então, essa questão de morar fora, você vai ficar longe dos seus amigos, você vai ficar longe da sua família, você vai aceitar, você tem que aceitar outra cultura, né? Outra forma de viver. Então, várias coisas que você tem no Brasil e que, de certa forma, acabam te amarrando, você tem que aceitar que isso não tem, não vai existir mais. Por exemplo, praia. Ah, no Brasil ou em São Paulo, desce pra praia grande, você tem uma prainha lá no verão, já era. Nem em Portugal, você tem, assim, não vou falar que não tem, tem muitas praias, muitas praias bonitas, mas a água é muito gelada, é muito gelada, não dá pra você, pelo menos eu, paulista, não consigo entrar no mar assim, sabe? Mas aqui, tanto aqui quanto Portugal, é muito super normal ir na praia e tal, mas a diferença da temperatura da água vai fazer que a gente, nós brasileiros, estamos acostumados com água quente, é um detalhezinho, mas, mas é importante. Faz com que a gente não vá pra praia, sabe? Tipo, puta, vou pra praia, aquela puta água gelada, desculpa, e aquela água gelada e tal, aí você fica meio que, então assim, você tem que começar a aceitar essas coisas, né? E aí eu tava trabalhando no Brasil e quando começou a pandemia, eu comecei a ver os preços subirem de um, num nível assim, absurdo, sabe? E até coisa que eu achei super estranho, porque, por exemplo, o leite, leite, derivado de leite, né, queijo e tal, a gente tem fabricação no Brasil, por que que tá subindo o preço? Aí eu me liguei que as coisas no Brasil, elas são dolarizadas, então se o dólar dispara, tudo vai subir, aí o dólar cai, os preços não vão abaixar. Então, aí eu comecei a falar, mano, eu não consigo, o meu salário era relativamente bom, né, eu tinha uma posição alta na empresa que eu trabalhava antes e era comissionado ainda, então, tipo, pra mim era, não era, não fazia, não pesava no orçamento, tipo, no mercado. Ah, dobrou de preço, beleza, não vai pesar pra mim, mas e pra galera que tá lá, mais abaixo, assim, tipo, e pra galera que ganha um salário mínimo, pô, isso daí pesa pra caramba. E aí eu falei assim, cara, isso daqui nunca vai mudar, eu tenho trinta e tantos anos, eu sempre ouvi que o Brasil tá na crise, o Brasil isso, o Brasil aquilo, tipo, ele é cíclico, ele não vai mudar. Tá, então, o que que eu falei? Tá na hora de ir embora. Foi quando eu comecei a pesquisar as oportunidades com muito mais afinco do que antes, antes eu só tava observando e tal, aí, quando eu tomei a decisão interna, né, na minha cabeça, daí eu comecei a contactar as pessoas no LinkedIn. Então, eu comecei a fazer conexões e tal, aí eu comecei a perguntar, e aí, pessoal, tá tudo bem e tal, babá, puxa papo primeiro, né, conhece a pessoa, conhece o recrutador, a recrutadora, troca uma ideia, faz um vídeo, não sei o que lá, e depois pergunta se tem alguma oportunidade e tal, que você gostaria de se mudar. Eu costumo dizer que o universo, ele te ajuda, quando você toma a decisão. E no meu caso, eu tenho um exemplo que, tipo, pra mim foi muito do universo, sabe? Teve, eu tava, eu tinha participado de uma reunião super dura na empresa que eu tava trabalhando, de uma injustiça que fizeram comigo, né, na verdade, uma menina me acusou de assédio moral e tal, foi um negócio meio pesado, e a empresa, ao invés de entender os lados, o que que aconteceu, tipo, só porque a menina, né, era mulher e não sei o que lá, dane-se o Leandro, né, ele tá errado, só por ele ser homem tá errado. Era um absurdo. Mas beleza, aí eu fiquei super mal, e aí eu, eu pensei, foi nesse dia, eu falei assim, eu não vou mais aceitar essas coisas, eu vou embora daqui. Daí eu comecei a chamar, né, as pessoas e tal, e por sorte do destino ou não, né, ou coincidência ou não, eu passei em duas empresas. Então, duas empresas me contrataram, queriam me contratar, uma me oferecia um salário que é razoável lá pro, pro, pra Portugal, é, eu vou falar o valor, o valor era cerca de 1.500, 1.600 euros, que é um valor de programador que eles pagam, né, num nível, assim, de entrada e tal, e dá pra viver com esse valor, tá? Não é um absurdo. Tipo, eu fiquei meio, meio, eu fiquei com medo de aceitar e passar perrengue lá, mas você não passa perrengue. Todo mundo lá, é, paga a mesma coisa de mercado, come as mesmas coisas, tipo, restaurante, é, a mesma coisa, enfim, então, você consegue fazer isso, consegue viajar e tal. Tanto que, no primeiro dia que a gente chegou lá na, em Portugal, o Uber que foi buscar a gente no aeroporto, é, que, minto, que foi levar a gente no aeroporto, a gente, primeiro foi pra Lisboa, depois foi pro Porto, depois eu voltei pra Lisboa, porque a empresa, a primeira empresa era, eu ia pra trabalhar no Porto, e aí eu, aí eu, enfim, aí, quando eu tava indo pro Porto, tal, o Uber lá falou que viajava direto pra Itália, porque ele tem a família lá, então você começa a ver que é, eles conseguem pagar. Isso eu não sabia, assim, eu só tinha ouvido, né, e aí o que que acontece? Depois, no, um pouco antes de eu, de eu me mudar, né, de fato, eu recebi uma outra proposta com um dobro, era quase o triplo do valor que tinham me oferecido, daí eu falei, não, peraí, então, essa empresa do Porto fica pra plano B, eu vou pra outra que vai pagar mais, né, e, e aí aqui eu vi uma, uma, uma realidade, aí aqui eu digo Europa no geral, é que o programador é disputado a tapa, se você sabe, e você tá aqui legalizado, claro, as pessoas vão te oferecer rio de dinheiro, cara, isso, e aí, até puxando o gancho desse negócio de, da viagem, eu comecei a ver que tem muita promoção mesmo de viagem pra países, assim, aqui ao redor, tanto que no ano passado eu vi uma promoção de cerca de, acho que era 20 euros de passagem aérea de Lisboa pra Malta. Você já conheceu Malta? Eu nunca tinha visto Malta. É, e eu, pô, vou pra Malta, beleza, e assim, lá é super normal isso, é super normal, você tem promoção pra ir pra, pra Madrid, você tem em Barcelona, então rola isso, então é muito fácil viajar, eu lembro que quando eu tava no Brasil, eu precisei fazer uma viagem pro Rio de Janeiro pra inauguração de um livro, do meu primeiro livro que eu escrevi, cara, a passagem era 500 conto pra ir pro Rio de Janeiro, aí eu falei, nossa, mas, mas é isso, é, a gente fica falando dessas coisas assim, eu fico um pouco, um pouco triste com essa realidade do Brasil, é um país, assim, riquíssimo, as pessoas são muito boas, tecnicamente, também falando, mas rola essas coisas, sabe, de valor alto, e aí, aí depois a galera fala que o empresário é que é o malvado, só que as pessoas não sabem as taxas que os empresários pagam. Muito. As taxas e as corrupções, cara, que foi uma das coisas de decisão que eu tive, assim, quando você tá numa posição de empreendedor, você tem tua empresa e tal, você começa a ver coisas que você achava que não existiam, então isso, cara, você começa a desanimar. Você vê até mesmo o governo, em alguns, não o governo, né, mas as leis que a gente tem, muitas vezes penalizando mais a pessoa que é da classe trabalhadora, né, e aí o pessoal acha que não é as leis trabalhistas, né, é o empresário que é o malvado, na verdade, não, você pegar o próprio CLT aí, a pessoa podia ganhar, tipo, 40% a mais do que ganha, mas não tem condições de ganhar, porque o CLT pega metade desse dinheiro, e depois, no final da vida dela, quando ela tá pra se aposentar, se essa pessoa se aposenta e fica um ano, dois anos na aposentadoria e depois vem a falecer, infelizmente, se isso acontecer, o dinheiro vai pra quem, né, pra quem que vai isso? Fica, vai embora? Se a pessoa quiser resgatar esse dinheiro que ela depositou durante anos, ela pode? Não, então, é um negócio que é complicado, né, então, a gente tem alguns probleminhas, assim, que, realmente, a gente tem que tomar conta do nosso dinheiro, se a gente não se ligar nisso, se a gente não pensar, assim, eu tomo conta do meu destino, ah, eu sou obrigado a pagar os impostos aqui, beleza, então, vamos pagar o que tem que pagar, mas eu vou tomar conta do meu destino, eu vou tomar conta do meu dinheiro, eu vou fazer minha aposentadoria, né, então, se a gente não pensar desse jeito, aí fica complicado, porque a gente fica na mão dos outros, né, e aí, eles fazem o que que é com a gente, e a gente tem que aceitar, e pronto, acabou, né, então, uma realidade que eu procuro não trazer pra mim e pra minha família, sabe, eu tento trazer pro pessoal, vamos ser protagonistas, vamos fazer, e essa galera toda que está aqui, não torne-se um programador aqui no canal, é o que eu sempre falo pra todos vocês, gente, vocês precisam fazer o destino de vocês, vocês ficarem esperando pra alguém tomar conta do seu destino, aí você realmente vai estar a mercer do que que jogarem pra vocês, então, vocês precisam ficar espertos nesse ponto. Não, isso é um gancho muito importante, porque, primeiro, ninguém fica rico trabalhando pros outros, segundo, eu lembro até hoje, um dia que a gente estava conversando, que quando você é empregado de uma empresa, você só tem uma fonte de pagamento, que é essa empresa, se ela rescindiu o contrato, você está no sal, como dizem em Brasília, porém, se você vende algo pras pessoas, cada pessoa, ela é um potencial pagador do seu serviço, então, você consegue multiplicar essas fontes de renda, isso vendendo serviço e tal, porém, tem outras formas também, aliás, hoje em dia, acho que o que mais tem é a forma de ganhar dinheiro, tem gente vendendo coisas no Instagram, tem gente fazendo review no TikTok, tem gente fazendo canal no YouTube, essas são coisas que você consegue começar meio que sem dinheiro, pra começar a ter uma renda. Se você já está um pouco mais experiente no mercado financeiro, você tem fundo imobiliário, você tem ação que paga bons dividendos, então, você tem meios de fazer com que o dinheiro retorne pra você, porque, dependendo da aposentadoria, eu vi, tadinho, meu pai pagou a aposentadoria a vida inteira dele, quase, aproveitou o quê? Um, dois anos da vida, depois foi pro Beleléu, então, tipo, pra que isso? Pra que você vai continuar dando dinheiro pro governo e o governo não te retorna nada? E aí, fazendo um paralelo com essa questão de imposto, né? Aqui, que eu digo, em Portugal e na Holanda, o imposto, ele é alto, ele é muito alto. Aqui na Holanda é cerca de 48%, alguma coisa assim. Caraca, quase metade do teu salário vai pro governo, sabe? Porém, as coisas funcionam, você tem segurança, você tem transporte de qualidade, se eu quiser ir, esse fim de semana eu fui pra uma cidade no norte aqui, né? Quis passear com a minha esposa. A gente comprou uma passagem de 15 euros, não, foi mais, foi 50 euros a passagem, mas fomos de trem, super tranquilo, tem uma estação de trem aqui perto de casa, a gente pegou o trem, duas horinhas, chegou lá, visitamos a cidade, voltamos, e a gente pode fazer isso em qualquer lugar aqui. Eu lembro quando eu tava em Portugal também, de Lisboa, pra ir pra Cascais, conhecer também, uma cidade linda, 2 euros a passagem de trem. Aí você vai pra Sintra, outra cidade maravilhosa pra se conhecer também, 2 euros a passagem de trem. Então assim, é tão fácil você ir e se deslocar e conhecer as cidades próximas, enfim, que assim, você começa a ver que o dinheiro é bem gasto, sabe? É que aqui a gente é duplamente taxado, a gente é taxado no imposto, que é pago no imposto de renda, e também no imposto sobre produto. Então tudo que a gente compra, até a própria passagem que a gente paga, tem alguma espécie de imposto envolvido. E aí faz com que tudo fique mais caro aqui no Brasil. Então seria até melhor se a gente tivesse um imposto único, que seja de 30%, 40%, mas que todos os nossos produtos tivessem sem imposto, a gente conseguiria, talvez, ter o mesmo recurso que o pessoal tem fora do país. Então, vocês não são duplamente taxados, pelo menos ao meu ver, que o problema nosso maior é isso, que a gente paga o imposto e paga sobre produto. Você vai olhar taxa de, na verdade, imposto que a gente paga sobre veículo que compra, e é gigantesco. Por isso que os veículos aqui são tão caros também. Então, já é um fato. Porque esse é um assunto muito, 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 muito complexo, né? Porque, aí a gente começa a entrar numa área que eu não tenho muito conhecimento, eu acho que talvez não seja muito interessante, né? Porque, cara, se você ver a lista de imposto que você tem no Brasil, se você ver a lista de imposto que tem nos outros países, você começa a entender que, putz, beleza, meu dinheiro está sendo bem gasto, e, assim, corrupção, né? Putz, deve ter em todo lugar, mas não é tão escrachado quanto é no Brasil, né? Mas, enfim. Isso aí são coisas que acontecem aqui, que faz parte, né? A gente tem coisas ruins e tem coisas boas aqui também, né? O nosso clima, é coisa boa, a gente é um povo muito caloroso, né? A gente tem esse negócio de, ah, vamos trocar ideia, passa um tempão sem ver, todo mundo quando vê, vamos fazer um churrasco, tá todo mundo sambando, cantando, dançando. Então, a gente tem esse negócio do calor humano aqui, que também é uma grande vantagem que a gente tem no Brasil, né? Então, o nosso clima aqui é muito bom, então, apesar de ter algumas coisas ruins, a gente tem muitas coisas boas aqui também. Então, faz parte. com certeza. É igual a gente falar assim, igual aquela mulher que quer o homem perfeito e o homem que quer a mulher perfeita, né? Não existe homem perfeito e não existe mulher perfeita, né? Existem pessoas que se encaixam umas nas outras e as coisas vão andando, né? É isso aí. Perfeito, meu amigo. Aí, assim, aí você pegou, economizou, achou a vaga e mudou, né? E aí você mudou primeiro para Portugal, né? Para depois você ir para a Holanda. Aí a questão é, como é que foi esse choque, né? De realidade. Você mudou para aí e primeiro, você foi sozinho, né? Você foi sem a sua esposa ou sua esposa já está? Não, eu fui com a minha esposa, é. Ah, já fui com a minha esposa. Na época era namorados. Ah, legal. Mas o bom disso é que, tipo, você já foi com a companhia, né? E sozinho já é mais paulera. Sim, sim. É, eu acho que depende de cada um, né? Depende da realidade de cada um. Porque se você for sozinho, às vezes vale a pena alugar um quarto. Sim. Aí você vai pagar bem menos. É, isso é. Agora você vai com família, assim, não, tem que ter um apartamentinho, tal, aí você vai pagar um pouquinho mais caro, tem que planejar isso também. É, então, importante. Mas como é que foi essa realidade? Quando você chegou, quando você saiu do Brasil, pisou em Portugal e saiu, aí que deu aquele frio na barriga e você falou, agora ferrou. Como é que foi isso aí? É, foi, foi, foi desafiador, mas ao mesmo tempo muito prazeroso. porque as coisas que a gente começava, é, primeiro foi o corre, corre, corre de casa, né? Então tem que buscar a casa, tem que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Então, pelo menos umas três, nas três primeiras semanas foi só visitando casa. É, teve gente que não quis alugar pra gente, porque essa parte de preconceito, ela é muito forte em relação a estrangeiro no geral, não é só brasileiro, porque eles não alugam casa sem fiador e fiador ou ou um contrato de trabalho firmado, né? No caso com, chamado IRS, que é o Consorcio Imposto de Renda, né? Só que quando você sai do Brasil e vai pra, pra Portugal, no caso, você não tem o Imposto de Renda português, que é o IRS. E você não tem muito menos o contra-cheque, né? Porque você ainda não recebeu, a única coisa que você tem é a carta do empregador. Então, você tem que convencer a pessoa que você é uma pessoa empregada e que você vai pagar o aluguel em dia, porque tem muita gente que não paga. Então, então, esse foi o primeiro desafio. Teve uma mulher que queria doze salários, doze aluguéis adiantados lá pra gente, né? Então, assim, você começa a ver uns absurdos desses. Mas, em contrapartida, tem pessoas boas também. Esse negócio de energia, eu enfatizo bastante, porque no nosso caminho, a gente encontrou um senhorio, né? Que é chamado a pessoa que tem um imóvel, com um coração muito bom. E ele entendeu a nossa situação e alugou o imóvel pra gente num valor que a gente podia pagar e localizado e super bem localizado. Então, assim, pessoas boas acabam encontrando pessoas boas, né? Sim. E aí, depois, é o choque do mercado, né? Você começa a ver tudo, assim, não vou falar muito barato, mas, tipo, num valor que você consegue pagar. então, queijo, carne, né? No geral, essas coisas que o preço oscila muito no Brasil, lá era, se mantinha estável e todo mundo conseguia comprar um quilo de carne, um quilo de frango, e tal, tal, tal. Todo mundo podia comprar, não era uma coisa proibitiva e não tinha coisas proibitivas. O que era caro lá eram coisas que, sei lá, como chama? Presunto espanhol curado de porco, sei lá. Então, essas coisas especiais que elas são um pouco mais caras, obviamente. Mas, no geral, é tudo, assim, você consegue pagar, sabe? E uma coisa que aconteceu bastante é que, no Brasil, a gente não saía pra almoçar, pra jantar, aliás, né? Então, dava sexta-feira e tal, pedia uma pizza e olhe lá. Quando, quando, né? Eu ia no Outback uma vez por mês, né? Só pra falar que foi. E aí, lá não, lá a gente conseguia sair todo final de semana. Ou ia pra conhecer outra cidade, outra gastronomia e tal, ou era pra conhecer a região, comer no lugarzinho fora e tal, e não pesava no bolso, sabe? Então, são várias coisas muito positivas que a gente começou a vivenciar que fez com que o nosso cérebro falasse assim, beleza, estamos no, podemos relaxar, sabe? Não precisa sair de casa, ficar preocupado com o celular e tal, você tem insegurança. Então, essas coisas foram as que mais a gente sentiu de forma positiva, né? Perfeito, perfeito, entendi. Que bom. Mas aí, assim, então você já saiu daqui empregado, aí você entrou, já começou a ganhar o seu dinheiro, a sua esposa também, ela já estava empregada pra lá ou não? Ou ela arrumou depois? Ela é psicóloga, então ela acabou atendendo remoto. Ela já estava atendendo remoto, e aí quando foi pro Brasil, ela começou a fazer, ela continuou fazendo atendimento remoto. Bacana. Teve que reajustar os horários, né? Porque o nosso, a nossa diferença de horário é um pouco diferente, mas ela se adaptou super bem, os pacientes dela se adaptaram tudo bem, inclusive atende, quer dizer, né? Essas coisas eu não posso falar muito, porque o CRP não deixa. Tranquilo. Mas, mas enfim, tá dando certo. Você tem que trabalhar tranquilo, tá dando tudo certo. Mas assim, cara, tipo, você falou que se você é um bom programador, se você consegue conversar e ter uma conversa mínima com o pessoal, você consegue se destacar, o pessoal disputa você a tapa, né? Ou seja, vocês, no geral, as pessoas que estão programadores fora do país, né? Ou seja, na realidade, em todo lugar do mundo, porque aqui também, um bom programador é disputar a tapa, né? E como é que foi isso, assim? Aí, tipo, você entrou, ficou um tempo, começou a morar, e aí você começou a receber um monte de propostas, e aí dessas propostas fez com que você fosse pra Holanda? Como é que foi isso, assim? Foi exatamente isso, Danilão. Eu participei, né? Depois que eu comecei a trabalhar pra essa outra empresa, comecei a receber, depois que eu mudei também a localização no LinkedIn, eu comecei a receber muito a proposta, né? Quer dizer, não é proposta, a gente começou a receber entrevistas, né? Então, tem uma oportunidade aqui que vai se encaixar com o seu perfil, papapá, não sei o que lá. Então, assim, no começo, eu declinei muito, porque eu queria ver como que ia ser na empresa, como que ia ser a questão da cultura, né? Se eu ia me adaptar, se eles iam se adaptar, porque eu fui como o primeiro, praticamente o primeiro, primeira, primeira contratação de Portugal, né? Porque eles estavam expandindo pra Portugal, eu ia ser o cara que ia desbravar tudo, e aí eu queria sentir, né? Vamos lá, como que vai ser e tal. Só que começaram a acontecer umas coisas meio esquisitas, assim, tipo, sei lá, começaram a me cobrar coisa que não tinham falado antes, começou a acontecer umas coisas que, assim, a gente entende que é um pouco de ruído, né? E aí foi quando eu falei, cara, eu vou começar a fazer entrevista e eu quero ver até onde vai essas propostas, né? Daí eu, aí eu vou, aí não deu nem seis meses, né? Na real, não deu nem seis meses. Aí eu comecei a fazer entrevista com outras empresas também, algumas, grande parte delas, né? Era pra Alemanha e exigia alemão, então eu acabei não passando, e aí, fortunadamente, eu acabei sendo encontrado por um recrutador aqui de Amsterdã, a gente fez entrevista super tranquilo, inglês, testes e tal, e aí me fizeram a proposta. Só que eu tava meio que envenenado, né? Com as propostas que eu tava meio que acostumado a receber em Portugal. Então, então eu acabei pedindo um valor um pouco abaixo, só que o valor abaixo, ele não é, não faz parte do tier, né? do que eu fui contratado, então eles reajustaram pra cima o valor. Daí eu falei, nossa, eu pedi X, me deram X mais Y, aí beleza, aí... Aí não teve escolha, É, melhor dos mundos. Legal, legal. Mas aí, cara, tipo assim, agora que você já tá na Wanda, assim, se você escolhe a sua, mas não, é mais particularidade mesmo, não no qual é melhor, o que que é um, o que que é outro, mas a sua vivência, qual você achou melhor, assim, em termos de acolhimento de um brasileiro, em termos de oportunidade, de valores, custo de vida, como é que foi, qual que você achou melhor, estar em Portugal ou estar na Holanda? Então, é uma, é uma, é uma escolha muito difícil, porque cada um tem uma vivência única nesses lugares, porém, o, a Holanda, ela é um pouco mais internacionalizada, né, ou seja, tem muitos, muitas pessoas de passaportes diferentes morando aqui, então, eles têm um centro chamado Expat, que são expatriados, é um centro único para expatriados, se eu não me engano, eu acho que é quarenta e três por cento da população holandesa é expatriado, então, um número muito alto, isso faz com que as pessoas te aceitem de uma forma mais rápida. Em Lisboa, né, em Portugal, já não é assim, porque em Portugal as pessoas são mais, é, é mais, como se diz, é mais o, o seu grupinho, sabe, são as pessoas que, é o seu nível de amizade e nada sai de fora, assim, então, é muito difícil você se, se relacionar, assim, principalmente negócios, né, as empresas portuguesas, elas só fazem negócio com empresas portuguesas, né, pelo menos as que eu, as que eu acompanhei, né, e eu tava na área de vendas, né, então foi isso que eu vi bastante, aqui não, aqui em contrapartida, aqui é mundo, e, mundo e mundo, acabou, então, acaba sendo mais fácil você ter uma, ser aceitado, né, aqui. Perfeito, perfeito, então, em termos gerais, você diria que, é, nível de aceitação, Holanda seria melhor, foi melhor pra você, nível de custo de vida, é, mesma coisa ou não? Não, muito mais alto aqui, aqui é muito mais alto, Portugal seria mais tranquilo, legal, entendi, nível de oportunidade de desenvolvimento, é, aqui, na Holanda, ou mais em Portugal? aí, eu acho que, você tem as mesmas oportunidades, sabe, de desenvolvimento, porque, assim, mesmo trabalhando na, em Portugal, você vai ter acesso, seja educação formal, né, ou educação informal, e aqui, que eu digo informal, informal, é cursos, né, e o formal seria a faculdade, e tal, mas aqui você tem também, então, assim, cabe muito de cada um, saber o que vai buscar, pra poder aprender, então, se você quer aprender, por exemplo, Java, você vai aprender, vai buscar oportunidades, né, ou buscar networking, e pessoas que dão treinamentos de Java, você quer ir pra área de Big Data, você vai aprender as coisas de Big Data, então, em questão de desenvolvimento pessoal, assim, acho que, acaba sendo elas por elas, talvez, adicionando um pouco de coisas positivas, é que, quando você mora, tanto em Lisboa, quanto aqui em Amsterdã, o seu trajeto de casa ao trabalho, ele é muito menor do que o que a gente tá acostumado em São Paulo, logo, te sobra mais tempo pra poder fazer essas coisas. É, isso é bom, isso é muito bom, muito bom, é uma coisa que eu prezo bastante, sabe, tipo, home office, justamente por você ter mais tempo, pra você estudar, pra ganhar mais dinheiro, fazer outros clientes, lembrando que, se você trabalha com uma empresa, se você tem a oportunidade de fazer outros clientes, você escala mais, então, tudo isso é importante, aí, é levado em consideração. Existem possibilidades, e pensamentos, assim, de, tipo, você trabalhar aqui do Brasil, recebendo em euro, ou essa não é uma possibilidade, ou não é um pensamento seu, devido a, você mudou por causa do país, e não por causa de valores monetários, e custo de vida. Qual que é a sua opinião, em relação a isso daí? É, eu, eu acho que, assim, não valeria a pena você trabalhar do Brasil, e ganhar em euro, porque, de qualquer forma, o teu banco tem que ser local, né, então, se você vai ganhar em euro, você tem que ter um banco português, ou um banco holandês, enfim, e aí, você não consegue, tirar o dinheiro, quer dizer, você consegue tirar o dinheiro, mas você vai valer uma taxa, de transferência internacional, né, não é uma coisa, barata, é, então, assim, ah, vou ganhar, muito dinheiro, vou viver que nem rei em São Paulo, cara, tenta a vida lá fora, sabe, tipo, tenta ver como que é, é, como que funciona, uma, sei lá, uma feirinha aqui, né, ou, vem conhecer um museu, é, dá um rolê no, no centro, de noite, então, são coisas que você tem que viver, pra sentir, sabe, que não adianta a gente falar assim, ah, não, aqui é o melhor dos mundos, porque, às vezes, não vai ser o melhor dos mundos, tem gente que, não consegue se mudar, por conta da família, ah, puta, eu sinto muita falta, eu conheci pessoas em Portugal, inclusive, que voltaram pro Brasil, porque não aguentou, ficar longe da família, então, são várias questões, assim, que tem que ser colocadas em pauta, pra saber se vale a pena ou não, sabe? Bacana, é muito relativo, né, é particular de cada um, né, pessoal, estamos chegando ao fim aqui, do nosso, nossa conversa, desse nosso bate-papo, se vocês quiserem uma terceira rodada, coloca nos comentários aqui, se vocês tiverem mais perguntas, né, pra que eu possa trazer aqui, possivelmente trazer pra uma próxima live, uma próxima conversa, trazer mais dicas pra vocês também, mas antes de finalizar, eu queria apenas que você desse pro pessoal, cinco dicas, que você acredita que seja importante pra essas pessoas, pra que elas possam ali, é, ter o mesmo pensamento que você, conseguir mudar do país, ou conseguir trabalhar fora, mas aqui dentro, ou seja, alguma coisa que possa motivar o nosso aluno, né, e abrir a mente do nosso aluno, pra que ele possa escolher, né, qual que é o destino dele no futuro. Vamos lá. Legal. Então, a primeira dela, acho que grande parte dessa lista, a gente já acabou falando, né, mas a primeira é sempre a questão do inglês, né, o inglês, ele vai abrir portas pro mundo, o inglês, ele é o básico, né, você tem que ter o inglês básico, o que eu quero dizer assim, não é o inglês básico, entre básico e fluente, você tem que ter o inglês, mais outra língua, então, tipo, o básico do mundo é, a sua língua mãe, e o inglês, e aí, como um plus a mais, outra língua, alemão, italiano, francês, só que, se você não sabe qual língua, que você vai querer aprender, dá um, foca primeiro no país, porque às vezes, se você quiser aprender francês, você quer ir morar na, sei lá, aqui na Holanda, não fala, você tem que aprender o holandês, mas, enfim, inglês é o básico. Segundo, é, sempre esteja, assim, disponível a aceitar novas culturas, né, e, e aprender, porque, é, quando você faz uma mudança para outro país, você recebe muita informação nova, que às vezes você não está preparado, então, aceite isso, e aceite, inclusive, outras culturas, você, é, uma coisa que acontece, por exemplo, em Portugal, as pessoas às vezes são muito grossas com você, e, para o brasileiro, que é muito amigão e tal, você se sente meio ofendido, algumas vezes, mas é normal, então, esse é o ponto da cultura. Uma boa dica, uma boa dica, então o cara perde a paciência, sem entender, muito bom. Não, porque fulano de tal foi super grosso comigo, eu levantei a voz, tipo, não, não escala, eles são assim mesmo. Outra coisa é a questão das oportunidades, né, então, vejam o LinkedIn, né, vejam as oportunidades, o que que estão exigindo, estude, estude essas oportunidades, estude novas tendências, né, eu até emendo com a quarta dica, que é, utilize o LinkedIn como a sua ferramenta de trabalho, faça conexões, joga conversa fora, faça posts, né, então, posts que são relevantes ao que você faz, então, se você tem, se você é um programador e você tem um repositório no GitHub, por exemplo, posta o que você fez, ah, fiz um minigame aqui, de não sei o que lá, pá, e, e assim, você tem que ter essa cadência, né, porque daí as pessoas começam, você começa a ser relevante no, no teu mercado e aí os recrutadores começam a ver, então, pensa assim, os recrutadores, eles estão lá buscando pessoas, se você ficar quietinho no teu canto, os recrutadores não vão chegar a você, essa questão de, 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 orgânico e tal, é muito difícil acontecer, você tem que alimentar a plataforma, para que os recrutadores te encontrem, e a quinta, não menos óbvia, né, a quinta dica, e não menos óbvia, é a questão de mudar o seu mindset, pode parecer meio besteira isso, mas você tem que aceitar, que você vai ter que ficar longe da família, longe dos amigos, longe do que você está acostumado, né, do seu bairro, da sua cidade, enfim, você tem que aceitar, por que que eu falo isso? porque quando você aceita isso, as coisas que acontecem, quando você está morando fora já, em relação a isso, a esse exemplo que eu comentei, da pessoa ser grossa e tal, você começa a entender, e você fica mais aberto, às novas oportunidades, às novas conexões, que vão acabar surgindo, naturalmente, então fica essa listinha de dicas aí, vindas do Leandro. Muito bom, muito bom, é isso aí, cara, gente, então, passamos ali por mais uma conversa, aqui, mais um lab, aqui, para que vocês pudessem aprender um pouco mais, para que vocês pudessem ter ideias, do que que vocês vão fazer no futuro de vocês, eu sei que muitos de vocês estão aprendendo, estão estudando tecnologia, muitos têm o sonho de morar fora do país, e, cara, assim, nada mais interessante, do que aprender com quem já fez, não é verdade? Então, como sempre, eu trago algumas pessoas que têm autoridade nesse assunto, que já fizeram, que já trabalharam, pessoas que são referências para mim, o Leandro é uma referência para mim, como profissional de tecnologia, então, cara, um baita parceiro, o cara conhece muito, 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 não só de tecnologia, mas no geral, como empreendedor, como marido, como pai, eu não sei se você é pai ainda, cara, é ou não é? Você! Aê, é isso? Você, vai nascer, junho. Não sei quando, junho? Olha que lindo, você é um excelente pai, você é uma boa pessoa, cara, dá para ver no seu rosto, no seu olhar, na sua fala, né, então, eu sei que você vai ser um paizão, assim, excepcional, mas é muito bom, então, assim, gente, muito orgulho, Andrão, cara, obrigado mais uma vez, por você trazer essa opinião para o pessoal, você trazer essa lição, né, porque a gente tem essa questão, né, de, o Brasil é um país muito legal, muito bom, mas tem tanta coisa que faz a gente ser um país um pouco sofrido, com algumas coisas que acontecem aqui, então, você tem algumas referências, tem pessoas que conseguiu vencer na vida, pessoas que estão conseguindo progredir, faz com que a gente dê esperança para outras pessoas, então, essa é a intenção desse trabalho, essa é a intenção de todo esse, todo esse monte de coisas que a gente faz aqui no Torno do Seu Programador, para dar esperança para os outros, sabe? Tem muita gente que precisa dessa esperança, precisa de inspiração, precisa correr atrás da sua vida, precisa mudar o seu destino, né, então, assim como você, assim como eu, que saí de baixo e chegou aonde a gente chegou aqui, acho que a gente se sente ali no dever de conseguir trazer as outras que estão lá embaixo, dar a mão para elas e fazer e mostrar o caminho para elas, então, esse é o principal princípio da gente estar aqui, tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Obrigado, Danilão, eu refaço as palavras, né, de reforço em relação à nossa amizade, né, você também é uma pessoa que eu admiro desde lá da Abril, quando a gente trabalhou junto, e eu tenho certeza que você é um ótimo pai também, enfim, e eu vejo, eu fico muito orgulhoso, muito feliz de ver o Tordes Programador crescendo tanto e ajudando também as pessoas que não tiveram, né, ou no caso estão tendo agora a oportunidade que a gente não teve, né, então naquela época se a gente tivesse tido alguém, assim, de referência, talvez a gente, sei lá, não vou falar que seria um destino diferente, mas com certeza a gente teria chegado talvez até mais rápido, né, por isso que é muito importante a gente ter essas pessoas de referência e eu fico muito feliz, de novo, é sempre um prazer estar aqui batendo papo com você e compartilhando um pouco do conhecimento. Muito bom, muito bom. Irmão, dá um beijo na esposa aí, dá um abraço em todo mundo, mais uma vez, obrigado, obrigado, segue firme com sucesso aí e com certeza a gente vai ter muito mais histórias para contar, não é não? Com certeza, com certeza. Um abraço para todos também. Valeu, gente, obrigado, até mais, tchau, tchau, gente, até a próxima, valeu!